A fábrica da Coca-Cola em Azeitão faz 140 milhões de litros por ano do refrigerante mais famoso do mundo. Em média são 800 mil litros de Coca-Cola por dia. Tudo para ser consumido no mercado nacional. É aqui que tudo começa. A fábrica da Refrije, empresa que produz todas as marcas de refrigerantes do grupo Coca-Cola, está localizada sobre um dos maiores aquíferos portugueses. Nesta sala são tratados 400 mil litros de água por ano, o dobro dos litros de refrigerantes feitos na fábrica. A receita da Coca-Cola é um dos segredos mais bem guardados do mundo. Por isso mesmo, são poucas as unidades que produzem o concentrado misterioso. A fábrica portuguesa recebe o xarope secreto de uma fábrica da Irlanda, que fornece todas as unidades da Europa. O camião traz 2 mil litros de xarope e deposita-o numa sala também secreta dentro da fábrica. São poucas as pessoas que lá podem entrar. Nessa sala misteriosa, o xarope é colocado em cisternas e misturado com água para ficar mais diluído. Na fórmula secreta, inventada por um farmacêutico há mais de 100 anos, estão ingredientes como caramelo, açúcar, extratos de plantas como noz de cola, cafeína e ácido fosfórico. Para cada dose de xarope, misturam-se 5 doses e meia de água, o que quer dizer que 80% da Coca-Cola é água. Aqui misturam-se o xarope com o açúcar, a água e o dióxido de carbono, que torna a bebida gaseificada. O concentrado secreto entra diretamente por tubos nos depósitos que se encontram ao lado de cada linha de enchimento. Num depósito está o xarope e ao lado está a água, que voltam a misturar segundo os anos de começar o processo de enchimento. A fábrica de azeitão tem 6 linhas de produção, 2 de garrafas de vidro, 2 de latas e 2 de garrafas de plástico. No caso do vidro, as garrafas são lavadas com detergente e água quente. Depois, passam por uma espécie de raio-x que deteta alguma anomalia na garrafa. Se tiver o gargal falhado, por exemplo, é desviada para outra passadeira rolante e é automaticamente destruída. Se não, entra na linha de enchimento. A garrafa é puxada para cima, vai rodando e enchendo gradualmente. Quando completa uma volta, a garrafa desce e coloca-se a tampa. Nas garrafas de plástico, o processo repete-se. As garrafas PET são feitas na fábrica da Logoplast, localizada ao lado da zona de enchimento da Coca-Cola. A Logoplast faz entrar, por esta janela de ligação à fábrica, cerca de mil garrafas por minuto. A fábrica funciona 24 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Ao longo do dia, as garrafas são empacotadas nesta sala. À noite, os camiões são carregados para começarem a fazer a distribuição de manhã cedo. Afinal, a Coca-Cola tem de chegar aos 60 mil pontos de venda no país. Aimas Ciencias Aos gregos Aos gregos Se habitulares Aos gregos Aos gregos Eos Aos gregos Aos gregos Aos gregos Obrigado.